Que lindo o seu cabelo! Não, o seu tá lindo, deixa a mãe me mostrar a sua roupa. Vira, 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 dá uma voltinha. Que linda, amor! Coloca o capuz. Coloca o capuz. Vem cá pra mamãe colocar. Deixa a mamãe colocar em você. É o unicórnio, né? Olha a mamãe. Olha a mamãe. Linda, desfila. Desfila. Ai, meu Deus, ele é um unicórnio, muito bravo. A mamãe tá vestida de quê? Tira o bubú pra gente entender. O vídeo. E como é que a ovelha faz? Ovelha. Boa noite. A mamãe tá vestida. Tá moinho de coxina. Tu me faz. Ovelha. A mamãe. A mamãe tá cúcavam. A mamãe tá cúcavam. Tão cúcavam. A mamãe. A mamãe. Oh, você é maloqueña Deixa a mãe filmar, vira aqui É o conceito dela, é esse, Regina? Que linda a princesa Oi Cadê o monstro? Olha o monstro O monstro Meu Deus Meu Deus, olha o monstro Corre, tá? Corre, tá? Não vou pegar Meu Deus, a gente tem um ursinho aqui Equipado Olha aqui, mamãe Olha aqui, mamãe Linda A casa da Frozen, Maria A gente vai ver a Frozen? Canta, let it go Let it go Regina jogava fliperama quando eu era criança O que eu quis agora, Thiagão? Jogava fliperama, ela foi ali, deu dois socos Não, eu enfiei duas moedas no negócio O negócio veio pá, pá Deu certo Tchau, Miguel Tchau, senhor A gente chegou aqui, nem falei pra vocês onde a gente tá A gente tá em Cochevel E aí nós chegamos, deixamos as coisas no hotel E viemos almoçar com as crianças, né? Depois a gente volta pras crianças descansarem E hoje a gente não tem programação nenhuma de tarde Provavelmente vai conhecer a cidade Tipo, de pé na sala